Pela primeira vez no país, mais de 300 empreendedores e empresários da beleza se reúnem em um evento prático de planejamento estratégico para negócios da beleza. O empreendedor da beleza é um empreendedor que vem com muita raça, mas ele tem uma certa dificuldade de planejamento e de fazer gestão. Nosso objetivo aqui no Trend Build é apoiar essas empresas e a gente tem aqui salões que tem três profissionais, às vezes é só a cabeleireira que é a dona de salão, até com redes como a rede Jack Janini que também está aqui presente. E a gente está apoiando esses salões de beleza para que eles possam pensar em 2025. A gente pegou as principais ferramentas de planejamento estratégico que hoje acontecem no mercado, nas organizações, como análise SWOT, criação de OKR, plano de ação, análise de mercado e a gente adaptou para o universo da beleza numa linguagem bem simples e fácil, acessível para aquela empreendedora que tem o sonho de fazer o seu negócio crescer, mas tem a dificuldade de entender de ferramenta de gestão. A Trend Build tem uma programação direcionada para gestores e líderes de beleza, trazendo para eles uma ferramenta completa e fácil de ser usada. Além de qualificar os nossos empreendedores da cidade, a gente também está trazendo muita gente de fora, que está vindo de outras cidades, até de outros estados, para este evento aqui hoje. Para nós, considerando que o maior número de microempreendedores individuais na cidade são cabeleireiros, manicure, então você tem um volume muito grande de pessoas que fazem girar a economia da cidade com essa atividade. Então, qualificar essas pessoas significa ajudá-las a fazer crescer, e elas crescendo, obviamente, vão dar mais empregos para outras pessoas. Então, acho que o propósito desse evento aqui é justamente ajudar no planejamento estratégico, ajudar a aprender a fazer matriz SWOT, então é fantástico aqui o propósito do evento. O evento será encerrado com a coroação dos novos Miss e Mister São Paulo, que terão a responsabilidade de representar o Estado nos concursos nacionais Miss Brasil e Mister Brasil 2025, consolidando-se entre os maiores expoentes da beleza e autenticidade do país. A cidade de Campinas, pelo terceiro ano, está sediando o concurso. Desde a vinda do concurso para cá, se a cidade cede, ele cresceu bastante, o concurso. Hoje nós temos 40 cidades participantes, entre Miss e Mister, então, é um concurso diferenciado, é um concurso de beleza, sim, mas a gente tem outras prioridades, que são projetos sociais, prova de cultura, esporte, melhor corpo, melhor modelo, tem todo um agrupamento para a gente tirar os nossos representantes do Estado de São Paulo para o Miss e Mister Brasil.